Gabriel, mestre, agora que falamos de segundo turno, qual proposta você vê como mais coerente? Não tem proposta ainda, certo? Eu não sei quem é indicado pra nada. A maior clareza que eu tenho ali é de que o Guedes muito provavelmente, e focaria bastante no muito provavelmente, porque não está batido o martelo, mas que o Guedes muito provavelmente será o ministro da economia do Bolsonaro, mas tirando isso não tem nada, certo? Não tem absolutamente nada. O ministro da ciência e educação da ciência da ciência é alguma coisa. O astronauta foi eleito pro Senado, não imagino eu que não deva participar do próximo governo, a Damares foi eleita, a educação fica trocando a cada 15 dias, então assim, do lado do Lula ele já falou que não vai dizer nada. Então assim, a gente não sabe nem a quem questionar qual é o plano de governo. E ele deixou bem claro que ele não quer falar e quando ele for eleito acho que ele vai mudar logo logo a conversa como um todo, certo? Logo depois da eleição ele falou, olha, eu quero agora a chance, agradeço a oportunidade de explicar para o povo brasileiro o que a gente quer fazer. Ótimo, maravilha. Explica. Mas nesse momento não tem plano de governo, proposta de governo nenhum. Quem tinha proposta de governo montada e aprofundada era o Ciro Gomes, utópica, mas tinha claramente explicado o que ele queria fazer, completamente Nárnia mundo da fantasia, mas tinha. E a Tebet que tinha de fato claramente um plano de governo bem fundamentado. A Soraya, a Felipe Dávila, eu não sei, mas não estou dizendo que não tem, é que eu não sei porque meu amigo, 0,5% eu não paro para ler. Senão eu teria que ler a proposta do padre e aí não falta tempo para isso. Mas assim, não tem qualquer proposta ainda coerente ou incoerente. A gente tem que ver aí como é que vai desenvolver porque a gente já viu que a coisa aqui é um pouco mais tensa. Gosto desse momento, justamente que eles têm a chance de dizer a que vieram e de ceder no que é muito absurdo que o centro não quer. Então assim, nesse momento temos um mês aí, costumo falar para vocês corriqueiramente, não tem por que acelerar uma tomada de decisão se você tem tempo para receber informação e tomar uma decisão mais acertada. De modo que, e não tenho nenhum problema de falar como é que eu votaria ou qualquer coisa nenhuma. É só que assim, não vou tomar decisão sem ter informação. Certo? A gente tem um espaço de tempo para se assumir compromisso, para se colocar proposta, para se dizer o que vai acontecer. 2018, você tinha o Bolsonaro e o Haddad. Você tinha o Bolsonaro como um candidato consideravelmente mais extremado e falava e não sei o que e bababá. Mas o Haddad veio do outro lado falando que não ia fazer a reforma da Previdência de forma alguma. Aí, assim, começa a dificultar as coisas, entende? Então, assim, até o último momento ali, eu gostaria de ouvir o que vai ser feito, o que pode se ceder, o que pode se levar para um lado mais sensato de ambos os candidatos. E aí, vamos ver o que acontece. Não acho que... Acho que estamos na disputa entre as duas piores opções possíveis, mas isso eu já falei 300 vezes, não deveria ser novidade para ninguém. Mas, assim, segundo o túnel, é uma escolha binária, certo? Você tem duas opções. Então, tem que ser tomada a opção que tem que ser tomada. Mas, até o momento, eu não vi proposta de nada, de nenhuma. O que eu vi foi quem quer dinheiro, estilo Silvio Santos Magnata, prometendo mundos e fundos de coisas que, para encaixar no orçamento, depois vai ser complicado. Então, assim, a hora que começar a aparecer uma linguagem mais propositiva, a gente começa a avaliar. Tem um mês até lá. É dia 30 de outubro, se não me engano. Até lá tem bastante tempo. Então, assim, aguardo informações do que eles pretendem com o próximo governo, seja quem for eleito. Para a gente, de qualquer forma, a ideia melhor é justamente ter uma visão pragmática, não passional e racional. Façam a avaliação com base no que aquilo dali responde para médio e longo prazo desse país. Não eu gosto do não sei o quê. Não eu gosto do não sei o quê lá. É assim que eu penso financeiro e investimento, certo? Quando você vê a tomada de decisão com base impassional, pode ser ótimo para discussão em grupo do WhatsApp, mas para investimento geralmente não funciona. Mas, por enquanto, não tem proposta nenhuma. Vamos ver o que... Eu estou até brincando ali no Instagram, postando stories, escrito quem quer rir, tem que fazer rir. Certo? Me ajuda, eu vou te ajudar. Eu quero te ajudar, eu vou te ajudar. Mas me ajuda a te ajudar. Eu preciso que você me ajude a te ajudar. Então, assim, esse é o momento de começar a fazer proposta, esse é o momento de começar a abrir o jogo, esse é o momento de começar a botar... Tem debate ainda para ser feito? Ih, tem muita água para correr. Não existe necessidade de tomar decisão antes de ter toda a informação que você vai poder ter até o momento da tomada de decisão. Então, não tem pressa nenhuma. Tchau, tchau.